Olá, crianças! Boa tarde! Hoje, segunda-feira, teremos a aulinha de português com letrinhas novas. Hoje, a tia Vanessa vai mostrar para vocês que existem três letrinhas do nosso alfabeto e vou mostrar o som delas para vocês, certo? Hoje, nós vamos aprender o K, o Y, o W e o Y, certo? Olha lá, o K maiúsculo cursivo, eu tenho aqui o K minúsculo cursivo. E a tia Vanessa escreveu, essas letrinhas, a maioria das vezes, elas aparecem em nome de pessoas, certo? Então, olha lá, com o K, tia Vanessa, vamos falar um nome que começa com K. Olha lá, eu tenho K, tia. Também tenho Kauã, né? E com W. Vocês sabiam que o W, ele tem tanto o som de V, como o som de U. Então, dependendo a palavrinha que a gente escrever, ou o nome, ele tem o som, ele não é o V, ele não é o U. Ele só tem o som do V e do U. Olha aqui, a tia Vanessa vai falar um nome com o som de U. Olha lá. Porém, é com W. U-I-L-IA. O som do U, mas nós usamos o W no nome de U-I-L-IA. Nós temos aqui, também, tem VILMA. Tem certas pessoas que gostam de colocar de outra maneira o nome, sabe? Com as iniciais, assim, diferente, né? Mas olha aqui, o William tem o som de U e o Vilma com W tem o som de V. Vocês viram? Só que nós usamos o W. Agora, vamos lá. Nós temos aqui o Y cursivo maiúsculo e o Y cursivo minúsculo. Vamos falar um nome com Y. Olha lá, nós temos Yasmin. Yasmin tem som de I. Olha lá, Iago tem som de I, mas nós usamos o Y, certo? Então, tem certos nomes que nós usamos com a letra K, certo? Com a letra W e com a letra Y. Com, só que nós vimos aqui que eles têm o som, né? O K tem o som de K, K, KU, né? Mas não é o K, K, KU. Nós temos o K, o Q, o Q, o K, o K e o KU. Ele se escreve assim. Nós temos o W. O W, nós temos o som de U ou de V, certo? O Y, o Y nós temos o som de I, mas o nosso Y é assim. O nosso Y é cursivo maiúsculo e o Y cursivo minúsculo. Certo, crianças? Então, vamos lá. Vamos continuando. A tia Vanessa vai mostrar aqui para vocês a atividade dessa semana, certo? Olha lá, nós temos o Eliton, Yasmin e Kátia. O Eliton começa com W. Tem o som de U, mas o nome dele se escreve com W, certo? E Yasmin, Yasmin tem o som de I, porém, começa com Y, certo? E Kátia com o K, certo? Olha lá, vamos para o jogo rápido. No jogo rápido, pediu para observar os crachás dos funcionários e escreveu o nome deles a seguir. O que vocês vão fazer? Escrever o nome do Eliton aqui, né? A primeira linha, né? Da Yasmin embaixo e o da Kátia por último. Vocês vão escrever até o final da linha, certo? Próxima atividade. Observe as quatro formas de escrita das letras. K, W e Y. Olha lá, nós temos o K de forma, o K de imprensa, o K maiúsculo cursivo e o K minúsculo cursivo, certo? Nós temos o W, desculpa, de forma, o W de imprensa, o W, aqui nós temos o W maiúsculo cursivo e o W minúsculo cursivo. Passamos para a próxima letrinha. Temos o Y de forma, o Y de imprensa, o Y maiúsculo cursivo e o Y minúsculo cursivo, certo? Fácil, né? Aí, o que pediu ali embaixo para fazer? Vocês vão praticar o transejado cursivo maiúsculo e minúsculo das letras. Do K maiúsculo cursivo e do K minúsculo cursivo. Passamos para o próximo. O W maiúsculo cursivo, W minúsculo cursivo, Y maiúsculo cursivo e Y minúsculo cursivo. Fácil, né? Próxima atividade. Página 89. Jogo rápido. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar esses nomes, certo? Colocando as letrinhas necessárias, né? O que nós vamos usar aí nos nomes. É com K, W e Y. Aí, vocês vão ver quais as letrinhas que vão dar certo em cada nome aí, certo? Fácil também. Número 2. Pinte os retângulos de acordo com a legenda a seguir. E de verde, vocês vão pintar as palavrinhas, iniciada com K. De vermelho, palavrinhas, iniciada com W. E de azul, palavras, iniciada com Y. Certo? Fácil. Três, escreva as letras para completar o nome da fruta a seguir. Então, dica, você vai usar duas das letras que acabou de aprender. Que fruta é essa, gente? Aí, vocês vão colocar aí, tá? Tem duas letrinhas que nós acabamos de aprender que usa nessa fruta, certo? Quatro, encontre e contorne as letras K, W e Y no alfabeto abaixo. Nós temos aí o alfabeto. Vocês vão encontrar essas letrinhas e vocês vão contornar, certo? Gente, muito fácil, não é? Hoje, nossas atividades serão essas, certo? Da página 87, 88 e 89. Façam com bastante atenção, tá? A tia Vanessa, a tia Fernanda, nós nos encontraremos com vocês mais tarde para fazer a correção. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde, meus amores.